Oi meninas, tudo bom com vocês? Cá estou eu com mais um vídeo, desculpa aí o barulho que a Ayla tá aqui no quarto, a gente não tá lá na sala E eu resolvi fazer esse teste, tá? Que é um teste digital da Clearblue E vou mostrar pra vocês o resultado e o porquê, Bruna, você vai fazer esse teste Por quê, gente? Como no vídeo anterior, né? Eu fiz dois testes de farmácia e depois eu fiz mais um outro Dois deram supostamente positivo e um deu negativo, depois meu fluxo veio Só que eu recebi muita mensagem dizendo que poderia não ser menstruação e sim um sangramento Que eu deveria fazer outro teste Então assim, pra não fazer outro teste de farmácia e ficar de novo essa dúvida da linha Tá acesa, tá clara, tá azul, tá... Oi meu Deus, não quero mais pirar Eu resolvi fazer o teste digital, tá? Porque aí no digital, eu acho que não tem erro, né gente? Pelo amor de Deus Vai dar grávida ou não grávida e é isso E eu vou mostrar pra vocês, né? Aqui a questão dos dois testes Pra vocês verem o que eu tô passando e fazer o resumo Bom, esses foram os dois testes que eu fiz Como vocês podem ver, né? Ficaram aí com a linha bem clarinha Mas supostamente é positivo, tá? Mas depois meu fluxo veio Que é uma grávida isquímica, né? E eu fiquei com esse pensamento de que sim Que era uma... Que era uma grávida isquímica E pra mim tava tudo certo Mas aí a gente fica recebendo essas mensagens, né gente? E fica na nóia, né? Então... Eu digo, calma Não criemos pânico Vou fazer um teste digital Não custa nada tirar dúvida das dúvidas Porque eu faço crossfit E tenho uma vida muito ativa E se fosse um bebezinho Eu já ia ficar assustada Por causa do sangramento, né? E é isso Eu vou mostrar pra vocês Bom, eu vou abrir aqui o teste Que tá lacrado É a primeira vez que eu faço esse teste Dizem que é um dos melhores Né? Assim, se ele der positivo é positivo Se der negativo é negativo mesmo Veja que ele veio assim Totalmente lacrado Aqui dentro provavelmente tem uma bula E aqui vai ter todas as informações Do teste Da forma de fazer Segure o coletor Por cinco segundos apenas Cuidado pra não molhar o resto do medidor do teste Você pode recolocar a tampa E deixar o medidor Pra ele dar o resultado Tá? Então assim Ele mostra aqui Né? Que a gente deve esperar Ele vai botar um símbolo ali, ó De tempo Tá? Tudo indo direitinho E aqui tem a tabela Dizendo os resultados, ó Se não tiver grávida Se tiver grávida De uma a duas semanas E tem tudo aqui, ó Dizendo, ó Se der três mais O que significa? Significa que você tá Mais de cinco semanas De gestação Então assim É um dos melhores testes Eu pesquisei muito Então Pra quem é tentante Esse digital É um dos melhores, tá? É melhor do que aqueles de caneta Que vai ficar um mais clarinho E você ainda vai ficar louca Esses daqui De fitinha Também é melhor Porque pode ficar assim, ó Clarinho E você também ficar louca A fita também que fiquei E esse daqui vai dizer Grávida ou não grávida E pronto Então assim Vou abrir aqui com vocês Pra gente fazer o teste Liguei o flash Pra ficar mais claro Pronto O teste tá aqui Desligado Né? Novo Então você tira a tampinha E vai colocar Aqui no xixi Pra poder É... Dar início ao teste Pronto Começou a aparecer Molhou Deixou ali, né? A questão dos 5 segundos, ó E aqui você vai colocar A tampa E esperar o tempo Eu não sei Quanto tempo vai demorar Eu acho que é Menos de 3 minutos Pra dizer o resultado É... Espere o pisca Mostrar O teste Está funcionando Quando mostrar Você pode tirar Quando se espere Parar de piscar Que o seu resultado Aparecerá Para acabar com Todas as dúvidas Se é sangramento Se é menstruação Se foi uma gravidez química O porquê O porquê O porquê Que aqueles testes Deram clarinho Tem também, né? Muitas pessoas Que reclamaram Que esses testes Podem sim Estar vindo com falha Da fábrica Então assim Também tem essa questão De pode estar com falha Né? E não ser positivo Nem nada Né? E nem ser gravidez química Né? Então assim É tudo suposição Né? A gente vai tirar agora Vai concluir agora Se realmente Está certo ou não Por causa desses outros Testes aqui Que eu fiz, né? E ficou Com essa outra linha Aqui dá pra ver melhor Eu vou posicionar aqui Enquanto esse tá piscando Ó Tá vendo como eles ficaram? Dá pra ver direitinho, né? A questão do Da linha Tá vendo? Então assim A gente vai tirar a dúvida É gravidez química? Esse sangramento É menstruação? Foi aborto? Não foi? É negativo? É positivo? Esse é o melhor teste Porque aí vai aparecer Não grávida Grávida E você vai ter a mais Absoluta certeza Do que está acontecendo Porque eu não estou confiando mais Nesses testes de fitinha Ó Não grávida Tá vendo? Então assim Pra quem é tentante Acaba Se frustrando Ver esse resultado Essa linha clarinha Bota nos grupos Um monte de gente Diz que está grávida Que está Que está Que está E acaba gerando Aquela expectativa Eu já tive essa coisa De acreditar Que realmente Estava grávida E tinha sido Essa gravidez química E eu fiquei sem chão Quando aconteceu Pela primeira vez Eu era tentante E isso Pra mim Gerou Um impacto Muito ruim Né? Pra quem não está tentando Feito aconteceu agora Né? Dessas duas vezes Como eu falei lá No vídeo anterior É... Eu estava tranquila Né? Porque assim Eu não estou Uma tentante Né? Assim Eu faço coisa Interrompida E se tiver de vir Veio Sabe? É... Eu estou fazendo aí Toda Aquela questão Né? Porque o Alisson Foi pra consulta Pra poder fazer A vasectomia Mas tem que esperar Um tempo Pra poder Marcar a cirurgia Mas assim Seja feita a vontade De Deus Se até lá Acontecer Aconteceu É ué Né? A gente tenta Fazer, né? A tabelinha Eu não tomo Nenhum Anticoncepcional É... E às vezes A gente usa Assim Camisinha Mas é aquela coisa Né? Se acontecer De vir Eu sou casada Gente, né? Eu sou casada E eu não tenho medo nenhum Acredito que Filho é sempre Bem, saudade Vai e Sempre será Bem-vindo É... E eu tenho Esse pensamento De que sempre A gente tem que Respeitar a vontade Do Senhor Então eu estou Tranquila Como não tem Tante É... Dessa vez Eu não fiquei triste Não fiquei frustrada Nem nada Mas Fica a dica Né? De você Ir lá E Ver aquele resultado E comemorar E depois Vim o fluxo E você Se dá conta Se dá conta De que não Está mais grávida É bem triste Isso Então Faz investimento Num exame Desse tipo Digital É... Ou vai lá E faz logo De sangue Ou espera Uns sete dias Para fazer O teste De farmácia Compra Três, quatro Marcas diferentes Para se certificar Eu usei duas Marcas diferentes E ainda Fiquei meio que Achando que estava Grávida Imagina Quem é tentante Então é isso Espero que você Tenha curtido Esse vídeo Vou voltar Com tudo Para o canal Com muitas Dicas Para as Grávidas Para as mamães Para quem Quer ser mãe Vou Prometo Estar postando Vídeo aqui Pelo menos Uma vez Por dia Ou três vezes Na semana Vou tentar Voltar o fluxo Aqui no No canal Agradeço a você Que é inscrita Se você ainda Não é inscrita Clique aí No botão Inscrever-se Clica no sininho Para poder receber Todos os vídeos Um grande beijo Fica com Deus E tchau, tchau